Música Meu nome é Manuela, eu trabalho no centro de saúde aqui na prefeitura de Campinas E uma das coisas que tem me assustado muito é a quantidade de adolescentes e até de crianças que começam com 8, 9 anos que tem se cortado E o quanto nós, enquanto profissionais, estamos perdidos nessa nova sintomatologia que está surgindo São adolescentes que eu percebo muito sozinhos Eles acabam se isolando ou encontrando outros via Facebook, via internet Que fazem a mesma coisa E aí eles criam uma identidade que os protege e os apoia Então é uma coisa assim, só levantando isso, não sei se vocês têm, na prática de vocês também, encontrado bastante isso De a gente poder conversar um pouquinho disso que está surgindo E que eu acho que a gente precisa estar junto para poder ajudar esses adolescentes Que estão, na minha visão, muito se autopunindo De coisas que estão acontecendo e que eles não são responsáveis Boa tarde Eu ouvi agora a proposta da Cida De a gente fazer uma manifestação para que não feche esse serviço que a doutora Lucy faz Eu queria saber mais a respeito dessa proposta da doutora Cida De a gente colaborar para que não feche esse serviço Eu não estou sabendo dessa ameaça de fechamento de serviço Eu queria saber mais a respeito E realmente o que a gente pode fazer exatamente Ok Mais ok Tem ele e tem a Cida também A gente vai ver três e depois mais três Boa tarde, Marcos, professor de filosofia E uma curiosidade, né, que foi falado de crianças de oito, nove, dez anos Mas quando nós éramos estudantes Infelizmente, assim, é um pouco preconceituoso falar isso Nós, rapazes, bebemos e íamos para a escola Era uma coisa, talvez, de 20, 30 anos atrás Agora, as moças, meninas, adolescentes, jovens, de 15 a 20 anos, jovens Bebem e vão para a escola Sintomatologias, fenômenos Coisas contemporâneas, né, atuais E nessa realidade, acho que boa parte aqui é agente Agente, infelizmente, dizer assim, né, agente de estado Ou tem alguma função, algum serviço, né O quanto que o peso de ser o representante de estado Ou do estado, do município, da federação, o que for Realmente é uma ação em vista disso que a doutora falou, né Os meus residentes e estagiários lembraram que estudaram isso E viram que isso não é apropriado para essa idade Não é para acontecer, mas não é apropriado O quanto de nós, agentes, professores, profissionais, o que for Realmente estamos nessa linha de trabalho E não no puro e simplesmente Eu trabalho para a manutenção da minha vida Porque lidar com o serviço público, lidar com o público É ter essa noção Não é única e exclusivamente em vista de mim Mas é lidar com uma realidade muito maior Que eu tenho influência, nós temos influência E podemos, de uma forma, dar a nossa contribuição Bom, eu vou passar para eles responderem essa primeira rodada E, em seguida, nós abrimos outra Porque tem mais três inscritos Acho que a questão que vocês colocam Você falou uma coisa que acho que a clave disso A chave disso é a soledade Os garotos, as crianças, os adolescentes Estão sozinhos A Lucy falou como você olha eles no shopping Sozinhos, comendo, com as suas telas Qualquer, iPad, iPhone, o celular E acho que a questão dos cortes Em muitos casos, não todos, nunca se pode geralizar Os cortes, a questão da bebida É um modo de chamar os adultos Mas os adultos não respondem essa chamada E muitas vezes, ainda que não respondem a chamada Respondem com diagnósticos Respondem com medicamentos E a Lucy falou disso Que vivemos em um tempo sem tempo O tempo é sem tempo A primeira frase que eu digo para a minha filha Quando eu acordo, ela Vai, 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 não temos tempo Assim começa o dia Ninguém tem tempo E precisamos de tempo para escutar Tempo de escuta Tempo de escuta, criança Tempo de escuta, seu sofrimento Ninguém quer mexer no sofrimento do outro Melhor dar diagnóstico Assim, rapidinho Você não se compromete Então, acho que parte do problema Nunca podemos pensar o problema A respostas totales Mas parte do problema tem que ver com isso Então, acho que E também da solidade dos profissionais Cada profissional está solo na sua consulta E não se encontra com outros Então, acho que uma das respostas possíveis É a criação de redes Despatologias, uma criação de redes Ou foram infâncias Os movimentos que este fórum Foram pensas São as criações de redes Porque se as crianças e os adolescentes Estão sozinhos Nós, como profissionais, estamos sozinhos Não damos conta do que está acontecendo E esses espaços que permitem dar conta Bom, gente Acho que a minha fala Agradeço, Cida Faz parte da minha honestidade Porque vocês puseram ali Do DEDICA, do HC, da Universidade Federal do Paraná E eu tinha que dizer para a Cida Que esse programa foi suspenso Há 15 dias atrás Porque um novo sistema Se instalou no hospital de clínicas Onde voluntários não têm lugar E nem as situações de violência Que até Assim, incomodam São pessoas violentas Eu digo Vá lá ver São crianças Como a Nair Que quando eu chego Somos 12 voluntários Eles correm para nos abraçar Então Infelizmente Existe uma sociedade Um mundo adulto Que também não tem lugar para isso Então Há 15 dias O programa foi suspenso Então eu não sou mais coordenadora Do HC DEDICA Eu sou coordenadora Do DEDICA Que é uma associação Que tenho com essas 12 pessoas E no hospital de clínicas Hoje Infelizmente Esse serviço está suspenso Então foi isso Dos cortes As lesões factícias Como o DSM diz Eu vejo dois tipos É uma autoagressão Com certeza Como é a tentativa de suicídio Como é a fabricação de doenças E eu sempre orientava os residentes do HC Quanto maior o prontuário A criança não tem malformação A criança não tem uma doença crônica E tem um prontuário desse tamanho Alguma coisa errada está acontecendo Então por que ela precisa do pneu Olhou o tamanho do prontuário Você já tem que investigar melhor Autoagressão é sempre culpa Culpa E uma intervenção muito boa Que qualquer um de nós pode fazer É porque você se maltrata tanto Nós temos dois tipos Que vemos mais Aquele que se esconde Todo adolescente ou criança que chega Manga muito comprida É aquele que fica Fechado em si Ele está escondendo É a pior forma de autoagressão Porque ele se machuca sozinho Tem prazer nisso E não quer ajuda Ele está escondendo Dele mesmo As vezes chegavam pra nós Pela dermatopediatria Pela dermatopediatria Como crianças que arrancam seus cabelos Chegam a fazer biópsia de couro cabeludo Mas não perguntam o que essa criança Por que ela tem aquilo Então E tem aquele que tem que dar a ver Que ele se corta Mostra, tira a foto E traz pra você Sangrando E você tem que fazer cara de paisagem Porque quanto mais você valoriza Mais ele vai querer se cortar São transtornos já De autoagressão Que precisam de tratamento E tratamento importante Prolongado Onde ela tem um lugar de escuta Porque a maioria dos pais diz Ah, é só um cortinho Porque as vezes eles fazem aqui E eles associam com o corte do pulso Como tentativa de suicídio Não é isso Eles cortam, cortam, cortam E eu sempre pergunto por que tantos Uma vez uma adolescente me disse Não bastou Eu falei Da onde tanto sofrimento? Por que você precisava se machucar tanto? Ela disse E não foi Não chegou isso Então Quando você consegue tirar Da relação de culpa Essa criança pode vir a pensar E que ela possa usar a boca pra falar Que ela tenha um lugar pra falar Do que sente Você consegue controlar A grande maioria dos casos Acho que a gente pode Então pra mais uma rodada Tem aqui na frente Três pessoas Tem a Cida aqui Não sei se eu consigo falar Porque Eu venho me emocionando Nesse evento A cada mesa Eu estou vazando Estou vazando emoção E essa Eu devo dizer que Não dá nem pra dizer Mas acho que Uma questão importante As pessoas Podem se perguntar Por que Ao discutir Um evento Pra discutir Medicalização A gente discute Violência Acho que Essa mesa Mostrou muito claramente Que A medicalização É um Álibi Da violência A violência Contra as crianças Os dados da Lucil Mostram isso claramente Uma coisa que a gente Vê em abrigos Ela é escondida E a criança Recebe um diagnóstico E é silenciada Então quando a gente Fala num movimento Que despatologiza Se a gente começar A tirar esses álibis A gente talvez Comece a Poder também Enfrentar É a mesma luta É a luta Antimunicomial É a luta Pela despatologização A luta contra a violência Contra a criança Contra a mulher É uma luta só O trabalho Que a Gisela Apresentou Quer dizer O Como é que foi o nome dele? Tobias Porque eu tinha visto Outro nome Agora virou Tobias Então O Tobias Escapou da medicalização Pela sensibilidade Dos pais Porque os pais O Tobias Não sofria De déficit De atenção Dos adultos Porque geralmente É um déficit É transtorno de déficit De atenção Dos adultos Que causa Imperatividade O nome Como bem disse Ali já diz A etiologia E o sintoma A manifestação Eu acho Que é isso Quando existe Existe essa disponibilidade Da família E dos profissionais Porque eu acho Que nesse processo De medicalização Os profissionais Tem um papel fundamental Somos nós Que não pensamos Frente a uma criança Que nos chega Pedindo ajuda Porque sempre pedir ajuda Você colocou Eu também sempre digo A criança que faz xixi na cama Eu juro que eu não me preocupo Com o xixi no lençol Eu quero saber Por que ela está fazendo xixi na cama Por que ela precisa disso E a gente Vê que não se pergunta Por que essa criança Faz isso O que ela está Querendo me dizer Rapidamente Ela é silenciada E apanha mais fácil Apanha quieta E Acho que A intenção De trazer o Vitor aqui Foi fundamental E nesse momento É fundamental Nesse momento no Brasil De a gente dar essa visibilidade Quando a gente tem uma comissão nacional Da verdade O Brasil foi um dos últimos países A assumir essa Essa importância Essa Esse resgate Da memória e da verdade Que A genética É como a tecnologia Ela pode ser usada Pelas forças ocultas Ou forças escuras Pelo lado escuro da força Ou pelos jedais Então vamos usar o conhecimento científico Pro lado dos jedais E eu acho que é isso É combater Gente, acho que a discussão da medicalização Ou a gente articula A questão da violência Contra todas as pessoas A despatologização da vida A luta anti-manicônia É uma luta só Que é fundamentalmente uma luta Por direitos das pessoas Quando a gente se empenha Na luta por direitos A gente começa a poder Enxergar Um mundo melhor Obrigada, gente Eu preciso agradecer Por vocês Bem Vitor Eu falei pra você No intervalo Lá no nosso café Que eu ia te fazer Uma pergunta direta Porque é o seguinte Nós todos Precisamos nos armar E saber Como responder Aos nossos agressores E a gente Constantemente É bombardeado Como nós somos Simplistas Nós somos Alguém que não fazemos Parte da área E aí A gente está tendo Aqui nesse Encontro nosso Algumas pessoas Representantes De outros estados E todas elas Vêm pedir Olha Precisa nos ajudar Porque houve uma reunião Na prefeitura Tal Do estado Tal E que veio um grupo E que eu fui questionar Mas eu acho que eu tenho Poucos elementos Porque eles me dizem O TDAH É uma doença Neuropsicológica Psíquica De fundo genético Você não é médica Você não se meta Que você não entende nada E a gente fica quieto Porque vai fazer o que Mas nós precisamos Encontrar as nossas respostas E que essas respostas Possam ser sucintas Com base científica Mas que a gente Possa fazer frente A eles E todos nós Precisamos aprender isso O pessoal de Minas O pessoal de Pernambuco O pessoal de Goiás Nós precisamos aprender Então você podia dar Uma sugestão para nós Como é que nós Respondemos aos seus colegas Que brigam tanto conosco? Tem mais uma pessoa Tem mais uma pessoa Olha, tem mais uma pergunta Aí depois eles respondem O Júlio, que é o coordenador Do Penses Vem me avisar Que a proposta é que A gente faça o texto Da moção Coloque na página Do Fórum Penses Abrindo um abaixo-assinado E dê um prazo Aí de alguns dias E aí depois a gente Encaminha Que aí vai com muito mais gente A gente pode divulgar E fazer todo mundo Estar assinando Então logo Até hoje à tarde A gente já tem esse texto Eu estou muito agradecido A reflexão que se abriu esta mañana Outro genetista Não Víctor Penchazade Sino Albert Yacar Em um livro Llamado A ciência contra o racismo Estabelece Que, enquanto que os animais Transmitem Um comportamento Fijo e constante A través de as generações E lhe chama Automata genético A espécie humana Sostém e postula A evidencia De que o 99% De a transmissão Entre generações É de ordem cultural Em seu impacto E sua significação E ele como biólogo Habla de que os humanos Somos Nulidades Totipotentes Eu ampliaria isto Pensando Em 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 O normal E o anormal E estabelece Na construção Uma diversidade Distinta Que o eje único Entre o normal E o patológico Que é construir Uma identidade humana É um tema Que eu pensado Muito E penso Que o mínimo A pensar São cinco generações Abelos Padres Hijos E nietos Como Punto Pivot Del sujeto En aquella figurita Que nos exponia El compañero O outro dia Sobre Lo intrasíquico E lo intrasubjetivo Con los ermitaños Y las personas Este Cinco generaciones Para formatear La humanidade De un ser humano Eu poderia dizer Que esta mañana Nos estafaron Porque En lugar de vidas Despatologizadas Nos mostraron Lo más patológico Lo más abominable Que tenemos Que tenemos Como especie La desaparición De personas La crueldad Del adulto Este Pero Como soy Freudiano El El hecho De que Asomarse A los abismos De la razón Humana Nos permite Como un boomerang Entender Donde está El centro De nuestra humanidad Yo creo Que esta noción De construcción Lo que tiene Conlleva La esperanza La esperanza De que La respuesta Al traumatismo La respuesta Al maltrato La respuesta Al trastorno Identitario Sea reversible De que Que el hombre No solo Sufra Sus traumas Sino Con ellos Puede edificar Reformular Su origen Y construir Su destino Que nadie Está estigmatizado Desde el comienzo Y para siempre Yo por eso Reivindico Que no hay Una identidad O una naturaleza Humana Sino una Construcción De lo humano O un abismo De lo humano En un movimiento Interminable Y este Y reivindico La noción De Bueno No me acuerdo El autor francés Este Que habla De nuestro Desasosiego Identitario El desasosiego Identitario Que hace Que cuando uno Llega a mi edad Que como se ven Hoy joven Si invoco Mi nombre Evoco Experiencias De muchos tipos De las que me puedo Estar orgulloso O de las que puedo Tener vergüenza Esa movilidad Esa reversibilidad Me parece Que es Lo que establece En lo relacional Y en lo cultural La esperanza De transformación Que es la razón De ser De este coloquio El desasosiego El desasosiego Como se dice En portugués El desasosiego Identitario Porque nos pone En una posición De lucha De combate De deseo De que estas Ruindades Que nos cuentan Gisela Lucy Y Víctor No sean nunca más En el tercer Milenio Lo que fue El siglo XX Como siglo De las tinieblas Bueno Acá me han Puesto Un desafío De tratar De explicar En no más De un par De minutos Cuáles son Las principales Líneas A tener En cuenta Para desmistificar La genética Ojo La genética Existe No podemos Dejar De que exista Eso quiere decir Que hay que Entender un poco Primero Cómo se Formulan Los descubrimientos De la genética Específicamente En el ADDH Yo no soy especialista En ADDH Advierto En ADD Hay un tema Por de pronto Algo que yo Estaba pensando Es que El metilfenidato Fenidato Se está usando Desde bastante Tiempo Dos, tres Décadas ¿No es cierto? En mi época De estudiante De medicina Se utilizaba Para estudiar Para los exámenes Eso quiere decir Que se empezó A usar Desde mucho Antes De que uno Tuviera noción Ni de la genética Ni de la genómica Ni nada por el estilo La otra reflexión Es decir Perdón Quiere decir Que las medicaciones Se usan En gran medida En forma empírica Sin necesariamente Saber cómo funcionan La otra reflexión Es que Muchas veces Justamente Porque uno Aborda problemas Empíricamente Porque tiene que Aportar soluciones Este No importa Tanto La Digamos Si hay algún Componente genético Porque yo Muchas veces Cuando me dicen No, pero eso Tiene un componente Genético Yo digo ¿Y entonces? ¿Y qué más da Que sea genético? La genética En principio No se modifica O sea que Nosotros Lo que tenemos Que pensar Y vuelvo A lo que dije Esta mañana No hay nada Que sea exclusivamente Genético No existe O sea que Un poco Como nos mostró Gisela En ese niño En ese Tobías Por supuesto Existían una serie De cuestiones Ambientales Psicológicas Sociales Que explicaban Su comportamiento En la escuela Pero hay veces Que no las hay Entonces Uno tiene que Investigar También lo dijo Sida Ayer Uno tiene que ver Cuál es el entorno De ese niño Y exactamente Me gustó mucho La metáfora De que A qué es Lo que atiende Y esta Esta alegoría De que Estos niños Que no atienden En la escuela Se la pasan Todo el día Super Atendiendo A su celular Que les da Jueguitos Y que yo O que se Comunican O mal comunican Con sus Compañeritos Indica Entonces Que uno Tiene que Saber Qué es lo que Está pasando En el entorno De ese niño La medicación Generalmente Es como Un Shortcut Como se dice Un atajo Para evitar Investigar La complejidad De una relación Humana En última instancia La atención De un niño Es parte De la relación Humana Ahora Parecida Que me estoy Evadiendo De la respuesta Yo no le Atribuyo Tanta importancia A que me Digan Que Hay tal Estudio Que muestra Que los niños Con déficit De atención Tienen tal O cual Característica Genética O tal O cual Marcador Genético Porque lo Único Que hacen Esos estudios Son estudios Estadísticos Son estudios En los que Comparan Cientos De niños Con atención De déficit Y los pueden Comparar Con los hermanos Que no tienen Atención De déficit O con población Que no tienen Déficit De atención Pero son Respuestas En última instancia Estadísticas Jamás Nunca Ninguna De esas Respuestas Puede aplicarse A una Persona Individual Porque en esa Persona Individual El déficit De atención Puede ser Debido a cualquier Otra cosa Aunque Ese niño Tenga Ese Marcador Genético Que se ha encontrado En una población De niños Con déficit De atención Además Porque no hay Ninguna Característica Que nosotros Estudiemos Para ver si hay Algún factor Genético Que lo explica Que esté presente En todos Los casos Ninguna Siempre es Bueno Si tú tienes Este marcador Genético Tienes un riesgo De tanto Por ciento Mayor Que si no lo Tienes De tener Ese fenótipo En este caso Déficit De atención Habría que ver Cuáles son Los guarismos Cuáles son Los números Pero nunca Es el 100% Ni lejos Entonces La respuesta Es Primero Hay que Uno para poder Dialogar Dialogar Con esas Personas Que dicen No pero Esto es una Cuestión genética Y está publicada Y que yo a mí Lo que esté publicado No me importa Es decir Porque yo sé Que lo que se publica En general Es lo que tiende A hacer Lo aceptado En el momento Determinado Acuérdense Del último Premio Nobel Le rechazaron Las publicaciones Varias veces Creo que Era el del GPS Del cerebro Porque dijeron No Esto es O sea Que las Revistas Que publican Tienen Tienen Sus propios Sesgos No publican Cualquier cosa Publican Lo que Lo que está Dentro De la línea Predominante Hegemónica Además Hay que ver Muy bien Cuando uno Estudia Publicaciones Las declaraciones De conflicto De interés O de Afiliaciones Van a ver Que hay muchos Aparte Esto está estudiado De que cuando Uno Analiza Un producto Sobre todo En la industria Farmacéutica Se ve mucho Un producto Determinado Si esa Es investigación O pesquisa Está financiada Por la industria Lo más probable Es que demuestre Un efecto positivo Que si no Lo está No sé Si está claro O sea Que a mí Me parece Que Primero De la misma Manera Que a mí Me resultaría Difícil Por ahí Leer La literatura Que ustedes Leen Porque está Más vinculada A la subjetividad A lo psicológico Además Que no es Mi fuerte A ustedes También Les va a costar Por ahí Leer la literatura De sus adversarios Digamos Pero no hay vuelta Hay que Aprender ese lenguaje Y debatirlo Todas las pesquisas Tienen sus puntos débiles Metodológicos Para demostrar Y hay Para demostrar Lo que quieren demostrar Y la manera De probar Esto que estoy diciendo Es que Hay gran cantidad De Indicios Iniciales De 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 Datos genéticos Que después En pocos años O pocos meses Después Son desmentidos Entonces Hay que Hay que Este Digamos Ser muy Específico Y muy minucioso A la hora De desentrañar La metodología Que se ha utilizado Esto obviamente Este No Digamos Es muy complejo No es como para que yo Rápidamente te diga Bueno no Los puntos para responder A tus adversarios Son 1, 2 y 3 Pero ya te digo Y si es genético Que Que importa Si O sea Si tiene No es si es genético Si tiene un componente genético Porque Ese componente genético No lo vas a modificar Hay que ver Que Rodea Al niño Y ver Entonces Cómo se puede operar Sobre el ambiente De ese niño Sobre la subjetividad De ese niño Para Un resultado Y nuevamente Te voy a decir Vuelvo a decir El problema De atender A la ansiedad De los padres O de los maestros De los docentes Que quiere una solución rápida Y sin complejidades A ver Hay una droga Pues usémosla Eso Hay que contrarrestarlo De una manera muy compleja Y no tiene No importa Si Si es genético O no El metilfenidato Aún hoy Con todos los estudios genéticos Nadie sabe Por qué Actúa Como actúa Pero En algunos casos Obviamente Produce Al menos Produce resultados Que hacen Que algunos Docentes O padres Cuando se encuentran Frente a un problema En lugar de ver Cuál es la complejidad Del problema Dicen No, no Queremos la pastilla Ese es un problema cultural Que no tiene nada que ver Con la genética Ese es un problema de mercado Esto que mostraban De que El metilfenidato Es una epidemia de uso Es algo que está ocurriendo En todos los países Y la genética no cambió Entonces ahí hay que investigar Las conductas de mercado Que sobornan A los médicos Para recetar Este Metilfenidato Entonces están todos contentos El médico Porque recetó El PAI Porque El niño Al menos está Medicado El docente Y la industria farmacéutica Ni que hablar En cuanto que Marcelo falou Yo quiero decir una cosa A primera cosa es Acho que Nos tratamos de hacer Identificar el problema Si Identificar un problema De un modo diferente A como viene siendo tratado No es un problema genético De la forma que atendimos Entonces siempre Sempre, siempre Sempre vale la pena Em cualquier estágio De desvio De comportamiento Em cualquier queixa Que se traga de una criança O adolescente O adolescente Sempre Nós precisamos Dar ese lugar A partir Principalmente Do que E eso es Y eso es Una cosa Que queremos Pessoal Nuestra Quem escolhe Pela gente Então assim Simulam de todas As informações Que vocês estão Podendo pegar Nessa semana Que está sendo Emocionante Mas assim Extremamente Enriquecedora E escolham O que vocês vão fazer Não vai poder Não vai poder sair Aqui Dizendo Que não tem O que fazer Eu acho que Isso é o que fica De mensagem Aplausos